Isadora quer ser jornalista. Para isso, ela passa boa parte do dia dentro da sala de aula. Um ambiente de aprendizado, mas que para ela, um dia já foi de terror. Todo dia 20, de todo mês, passa uma lembrança tão ruim, sabe? Porque eu lembro de tudo. Eu fiquei lucida o tempo inteiro. Eu vi meus colegas, vi o menino, vi todo mundo. É muito ruim, sabe? Acho que tem hora que eu não queria lembrar de tudo. A adolescente de 14 anos ficou paraplégica depois que um colega de turma abriu fogo dentro da sala de aula de um colégio particular de Goiânia. Ele dizia sofrer bullying e pegou escondido a pistola .40 da mãe, que é policial. Dois alunos morreram e outros quatro ficaram feridos. A Isadora levou três tiros naquele dia 20 de outubro. Um no pescoço, um nas costas e um terceiro aqui na mão. O que mudou na sua vida desde então, Isadora? Tudo. Completamente. Acho que eu nunca imaginaria uma vida assim. Acho que ninguém imagina, né? Viver numa cadeira de rodas. Acho que eu posso dizer que eu estou presa. Acho que além dos meninos que morreram, eu fui uma das piores. Hoje, em outra escola, Isadora tenta levar uma vida normal, na medida do possível. Ana Beatriz é uma das melhores amigas. Ela também estava na sala no dia do ataque. Conseguiu escapar da mira do atirador. Mas até hoje faz sessões com um psicólogo para superar o trauma. Tenho algumas crises, às vezes, de passar mal, de chorar bastante por lembrar. Todo dia 20 é um dia ruim para mim, porque eu sofro bastante com isso. As lembranças são muito fortes. Para aliviar as dores e melhorar a articulação, Isadora está fazendo um tratamento em São Paulo, uma vez por semana. A possibilidade dela voltar a andar, os médicos já são enfáticos em dizer que é irreversível. O tratamento é para mim dar melhores qualidades para ela. Condição motora mesmo, de melhorar a dor, ela sente muitas dores. O tratamento já está dando resultado. Só que as despesas com a viagem são altas. Por semana, elas gastam cerca de R$ 2.500. Fica muito caro no final do mês. E por isso, a mãe resolveu fazer uma campanha. No dia 15 de setembro vai ter um bazar, aqui na Escola Municipal João Clare e Mundo de Oliveira. Das 16h às 17h, a gente vai estar vendendo roupas, bijuterias, sapatos e comida. E dia 28 de setembro, tem uma ação, todos pela Isadora, né? Todos pela Isadora. É uma ação maior, né? Alguns amigos e familiares estão fazendo. Vai ser aqui na Praça da Feira do Conjunto Riviera. A amiga sabe muito bem da importância do tratamento para a Isadora. O tratamento é fundamental, né? Tanto para a independência dela, quanto para o desenvolvimento dela, né? Quem puder ajudar, ser bem-vinda. Qualquer ajuda é bem-vinda.